Olá pessoal, estou passando aqui para falar para você da Casa de Carnes Renascer. A Casa de Carnes Renascer fica ali no centro, em frente ao Banco Cicobi. Um produto de qualidade, do melhor preço da cidade. Você confere na Casa de Carnes Renascer. Confira aí o VT. Casa de Carnes Renascer. Venha fazer uma visita e conhecer nossa casa. Estamos localizados na Avenida Bartolomeu Bueno, número 2079, em frente ao Cicobi. Fazemos entrega a domicílio. Ligue 63 98453 1397 ou 984560791.